Salve galera de Unigame, mais um vídeo pra vocês aqui no Elite Motos 2 É isso mesmo, saiu atualização e muitas coisas legais Como a nova praia, ter como ficar de dia, de tarde, de noite Ficou um negócio sensacional Dois novos empregos né pessoal Que aquele que eu não mostrei pra vocês de vigilante E agora tem também na auto peça E também remodelada aí a personagem que dá pra você trocar aqui também Que eu não mostrei pra vocês Então vamos ver que veio de novo E também veio quatro motos novas Veio quatro cento e sessenta Vou mostrar pra vocês aqui as cento e sessenta Que veio, beleza? Ó, tem outras novas motos também Tem que é MT-09 Tem a cento e sessenta 2018 se eu não estiver enganado Essa aqui é a FUN 2014 Essa aqui já, se eu não me engano acho que essa aqui vai ser a 2020 Mais ou menos, é 2021, 2022 Ó, e essa aqui é das novas Titan 2024 E a gente vai selecionar ela E vamos então começar a trabalhar com ela, beleza? Vamos aqui só aguardar É, selecionamos agora então Bora jogar, beleza? Olha só, como eu falei pra vocês Vocês podem escolher o horário Entre seis da manhã Dez ou cinco horas Ou oito horas Então eu vou escolher aqui Dez horas da manhã E ficou um negócio muito legal Vamos aqui então aguardar Ó, pra gente selecionar o jogo Cara, então eu te vou sentando Você é mais ou menos por minuto Pessoal, um minuto é uma hora Aí dois minutos é duas horas E assim vai Ficou um negócio top, top demais Ó, já estamos aqui na nossa casa E essa aqui é a nossa nova moto Na verdade aqui A Titan 2024 Né, ó Olha só Já são mais ou menos aqui nove horas e dezessete minutos Ó Tá vendo aqui é um pouquinho difícil controlar Mas vamos lá então Começar a mostrar pra vocês aqui As novidades Beleza? Ó Chama no corte E legal também aqui, pessoal Ó, aqui é a nova personagem Né, ela foi totalmente Remodelada Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Quer ver, ó Olha só A gente vem aqui E troca De personagem Ó, olha só Que da hora Mano, vou logo com a mina, mano Ó, vou pegar a mina aqui, ó Ó, botou o capacete, ó Aí sim, mano Também tem um negócio Muito legal também Que o pneu da moto Fura, pessoal Você pode andar Ou fura Ou ele fica descalibrado Não se é o certo Mas aí na hora que você tá andando Ele fura É você ter que ir lá Calibrar o pneu Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha Cara, isso aqui virou um RPzão Monstruoso, ó Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui Aqui na delegacia tem Pra gente calibrar o pneu E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Que eu não mostrei em outro vídeo, ó Você vem aqui, ó Você desce do veículo, certo? Aí você aqui Pra fazer reparo Na verdade que é a calibração do pneu Aí você coloca aqui, ó Aí você calibra o pneu O pneu então está calibrado, beleza? É bom você fazer mais ou menos A cada quatro, cinco entregas Fazer a calibração do pneu Porque ele pode murchar aí A qualquer momento, beleza? Então eu vou começar do tram, pessoal Só que do tram é o seguinte Tem um É... Que precisa Dar um baú na moto Olha só que legal Pra fazer as entregas na auto peça Eu vou ver se eu consigo achar aqui O pulo perto do vigilante Pra gente mostrar primeiro pra vocês Ó, esse aqui é da pizzaria Se é da pizzaria Não precisa É... Já vou equipar a motinha já, mano Vou botar o escapamento esportivo aqui Pra ficar um negócio legal Acho que ali Eu não sei se é o do vigilante ali Será que é? Deixa eu ver se é Não, não... Vou botar aqui pra ver Ó, depois a gente mostra pra vocês a pra... Ah, tá, aqui é o vigilante Ó, esse aqui é o... É o outro trampo que tem Ó, então vamos mostrar pra vocês Esse aqui do vigilante também Ó, acessar o vigilante Não sei se mulher dá, ó Ganha de 300 a 600 reais Vamos ver como é que é Trabalho disponível entre as 7 Até as 5 da manhã Cara, até isso O jogo tem pra trabalhar de vigilante Somente à noite Que top, né? Bora então fazer Equipar a nossa... A nossa Titan 2024 Ó, já vamos aqui então Vamos aqui acessar a oficina Vamos então pra mudar pras cores, né pessoal? Que seria... Deixa eu ver... Cores... Principal Ó, vamos deixar aqui vermelho Cara, é cara, hein? Ó Rapaz, 750 real Pra pintar a moto? Tá cara, tá cara E traseira também Ó, bom que tem como a gente modificar As cores que a gente quiser, pessoal Eita, cara, vai... Ixi, vou ficar... Vou ficar liso Vou ficar liso Porque, cara Eita, tá caro, hein? Tá caro Primeiro eu quero mexer aqui, ó No... Deixa eu ver Que é o escapamento, mano Cadê o escapamento? Aqui, achei, ó Escapamento é dois contos Só tem um E vocês podem ver Que o ronco, ele muda, pessoal Ó, tá vendo? Cara, só quero isso mesmo Só quero o seu escapamento Quero tirar... Deixa eu ver Traseira O que é traseira aqui? Ah, dá pra gente remover também Então eu vou remover a traseira Ferro nos protetores Na verdade, vamos precisar de um baú, mano Do baú pra poder trampar lá Na autopeça Ver se a gente consegue Pelo menos algum dinheiro aqui Vamos aqui coletar A gente já volta, beleza? Aê, pessoal Vamos aqui comprar agora o baú Mano, na verdade Nem consigo ainda, ó Será que tem um baú mais barato, véi? Vou pegar um baú mais baratinho aqui Será que isso é que vai? Vamos então pegar aqui, pessoal Dinheiro de novo, mano Aí, agora sim, mano Agora se dá pra me comprar o baú, ó Comprei o baú A gente tá agora meio duro, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo Pra eu colocar uns ferro aqui na moto Ixi, cara, tá caro também, hein? Rapaz, ó Botas, cara O que seria botas aqui? Ah, tá As botas no negócio lá Que top, né? Que o portão de mão Antena Vamos colocar uma anteninha, né, pessoal? Ó, anteninha Eu consigo colocar pelo menos, ó Colocar aqui pela fitinha Acho que a fitinha amarrada Fica mais legal Ó, sobrou 200 reais O que eu consigo fazer com 200 reais? Vou tirar o retrovisor, mano Vou deixar sem retrovisor Ó, agora sim, mano Agora a nossa moto dá pra gente começar a trabalhar Ó, as rodas também Só que as rodas é mais caras Tá vendo, ó? Ó lá, ó Mas depois a gente aí Arruma essas rodas aí, beleza? Olha só Como ficou a 160 2024 E olha o corte Ó Eita, mano Aqui tá chave demais, moleque, ó Vamos aqui andando aqui Vou andar com a primeira pessoa Que eu acho muito mais legal Vou tentar ir lá pra praia lá Pra gente mostrar pra vocês aí O novo trabalho, né De entrega Vamos ver se ele dá bastante dinheiro mesmo Ou não, beleza? Se eu não me engano Acho que pra praia é mais ou menos daqui Ou acho que é do outro lado lá, ó Quer ver, ó? Ó, já tô machucando Não sei se a gente já tá quase chegando Eu acho que é lá do outro lado, cara Mas vamos lá, ó Tá vendo? Aqui já ficou de tarde, pessoal, ó Já ficou de tarde A gente vai tentar arrumar o trampo lá E aqui também tem multa, hein, pessoal Toma cuidado Porque pegar as multas Tem que ir lá na delegacia Pra você pagar Realmente é um RPzão Monstruoso Desse jogo aqui, mano, ó Já ficou de tarde Já tá pouco movimento na rua Ó, como vocês podem ver Beleza, chegamos aqui já na praia Vou mostrar aqui a praia pra vocês, ó Ó lá Foi totalmente remodelada Ali tem um meio que foi como se fosse o pier, mano Ó, quer ver? Aqui tem um trabalho Deixa eu selecionar esse trabalho logo aqui Que é a do auto-peça Vamos ver o que é pra nós aqui, ó Vamos ver? Ó Acessar Vamos iniciar Aí, beleza Estamos agora, pessoal Tem que entregar as peças Mas antes de entregar as peças Vamos aqui mostrar pra vocês aqui A praia, né, pessoal? Ela foi remodelada Ficou também bem mais bacaninha também, ó Aqui é um pierzinho Ó, a água também já é mais realista, ó Tá vendo? Olha só que top, ó Ah, também tem como olhar aqui, ó Olha que legal Na verdade, pessoal Aqui já vai dar Sete horas da noite Então vamos tentar Encerrar Essas entregas nossas aqui Pra ver se a gente consegue Encerrar rapidão Ó lá, ó Viu, mano? Isso, o radar, o radar Eita, cara A cidade tá cheia de radar, velho Ó, ficou de noite, ó Ficou a noite, ó Olha que da hora, velho Cara, muito louco, mano Muito louco de verdade mesmo Ó Já vamos Eu acho que a primeira entrega é na favela Encher o radar ali Vamos tentar passar pelo outro lado Ó, acho que é na favela, hein Rapaz, essa entrega é longe, hein Será que é na favela? É na favela, é na favela, ó Mano, fazendo entrega quase oito horas da noite na quebrada Rapaz, tem que tomar cuidado, hein Será que tem buzinha aqui? Acho que... Deixa eu ver, ó A buzina aqui, ó É o corte de giro, mano Ó, já estamos aqui com a mina aqui A mina vai fazer sua primeira entrega Ó lá, ó Aê, moleque Também tem como aqui a pessoa querer dobrar também Beleza, pessoal, ó Vamos ver se eu consigo fazer essas entregas aqui, pessoal Pra ver se eu consigo trabalhar de vigilante Pra ver como que é esse trabalho aí Como vocês podem ver de peça, ó Aparentemente dá pra ganhar bastante dinheiro, né, pessoal? Ó Se você quiser também dobrar, você pode dobrar Assistindo o anúncio Ó, chegamos aqui, ó Beleza Vamos sair aqui agora Vamos aqui entregar, ó 410 Tá vendo, ó É um trabalho muito bom, hein Esse de entregar a peça aqui Pode trabalhar Que o negócio dá O... Dá dinheiro, hein, pessoal Ó E aparentemente vai ser perto, ó A gente fez duas entregas Na verdade tem mais Quatro entregas pra fazer Ó, aparentemente é um do lado da outra, ó É, velho Aqui, ó Chegamos aqui já, ó Não sei se... Será que é desse lado aqui? Acho que é desse lado aqui, ó Deixa eu ver onde que é Vamos tentar aqui correr Ou é aqui Deixa eu ver Aqui dentro Ah, aqui dentro aqui, ó Ó, nessa casa aqui, ó Vamos aqui então entregar, ó Tá vendo lá? É 315, mano É muito rápido Tem mais três entregas pra gente fazer E vamos ver se eu vou conseguir, mano Trabalhar de vigilância pra mostrar pra vocês Vamos ver Ó Uma fogueira também tem que ter, né, pessoal? E também é legal o seguinte Vai ficando a noite Não sei se vocês perceberam O... O tráfego aqui Já não tem mais ninguém Ó lá, ó Ó Percebe? Também são 10 horas da noite já, ó E não tem praticamente ninguém na rua Acho que nem viatura tem aqui, ó Ó, pra vocês verem, ó Olha só também até isso Que os caras capricharam No realismo, ó Tá vendo? Mano, não tem ninguém Só tem só eu nas ruas só, mano Praticamente é só eu Vamos ver se a gente consegue Trombar alguma VT também pra dar fuga Não sei se a gente vai conseguir Ó, vamos aqui entregar Beleza Ó, falta então Deixa eu ver Quantas mais Mais duas, né? Ó, acho que eu já tô com bastante dinheiro, hein, mano Depois tem que olhar aqui no celular na conta Ó, já vamos aqui acelerando tudo, ó Pode ver, pessoal Só tem eu na rua, ó E o tráfego, ele está normal Opa, pera, pera Vamos ver Opa Ixi, vou cair Caramba, velho Calma que eu tomei braço hoje, hein Ó, vamos aqui acelerando Calma ver se eu consigo cortar o caminhão aqui Ixi, cara, ó O pneu não precisa calibrar ainda Vamos ver se eu dou sorte De o pneu descalibrar, mano Bem na hora E vocês vão ver que o negócio é da hora, mano Ó Vamos lá acelerando tudo Mano, tô acelerando tudo aqui na 160 Opa Ixi, cara Faltou freio, hein Rapaz, a moto está sem freio Eu acho muito mais legal Assim, pessoal Ó, na câmera da primeira pessoa Acho mais top Mano, até no vigilante tem que entregar a peça, velho Caramba Ó lá, ó Ó que da hora Vamos aqui coletar Ó, vamos então para a última Bom que a última já é ali, ó Aí acho que a gente vai ter que voltar lá no topé Se eu venho aqui já no vigilante Que já é meia-noite, pessoal Meia-noite Ó Vamos ver Acho que é aqui, hein Será que é aqui? Ó É aqui mesmo, ó É aqui mesmo Mas que coisa a mina vai entregar, ó Ó lá Nossa última entrega Aí, tá vendo, ó Vamos agora então voltar lá Para a gente pegar o nosso dinheiro, né, ó Vamos lá Ó, mano Essa moto, você é doido, ó Ó o quartão Eita, mano Ah, tem mais uma, ó Tem mais uma Vamos aqui entregar Ó Vamos aqui fazer a entrega Ó Ah, agora a gente volta o ponto inicial Tá vendo, ó Ah, que da hora, mano Eu não sei se tem pouca gente É porque tá de madrugada Ou se é porque tá Como é que se fala? Se a gente tá nas entregas, mano Vou tentar aqui fazer rapidão Ou para a gente ir lá Para ver se vai vir mais tráfego aqui Ou é por causa do horário mesmo Ó, eu acho que é por causa do horário, hein Ó, vamos tentar pegar aqui, ó Para passar no radar O pessoal tem que passar logo de lado, mano Porque se passar reto Eita, cai na água Nossa, mano Eita, nossa, véi Rapaz Aqui o nós tá daquele jeito, hein Ó, chegando Opa, freia Beleza Vamos ter que sair da moto aqui agora Ó, vamos então aqui voltar, ó Tá vendo? Vou pegar aqui o nosso de finalizar, ó Aê, vamos aqui agora Sai Ganhamos 2.627 reais Ó Vamos ver se é isso mesmo Vamos atrapalhar de vigilante lá agora Aproveitar que tá no horário Cara, falta Dois minutos Falta dois minutos Será que dois minutos eu consigo chegar lá? Vamos ver, ó Vamos ver Vamos acelerando aqui, ó Eita, mano Tem que acelerar tudo aqui, pessoal Acelerar tudo, acelerar tudo Ó, que ele fica lá perto, lá Será que ele fica aqui mesmo, vigilante? Aí ele fica pra cá, mesmo Opa Ixi, faltou freio, mano Não tem hora que a moto parece Que ela falta freio, véi Ó Vamos ver se eu consigo lá, pessoal Correr Tem que correr, mano Tem que correr Bora, 160 Vamos ver se a gente consegue Ó, se eu não me engano É mais ou menos nessa rua aqui, ó Uma dessas ruas aqui, ó Opa, freia Cadê, ó Vamos aqui procurar agora Ah, fica aqui embaixo, ó Vamos ver Opa Opa Aê Beleza Deixa a moto logo no meio da rua, mano Ó Vamos aqui agora, então Trabalhar de vigilante Vamos ver como é que é Vamos aqui aguardar Ah, que da hora, mano Olha aqui só Ah, não Ah, não, mano Ó, mano Vigilando a rua, véi Ah, não, mano Cara, que da hora, mano Olha lá, ó E na rua de vocês tem isso aqui, pessoal Os guardinhas Olha lá, ó Cara, que top, mano Olha lá, ó Tarde de manhã já Estamos aqui, ó Vigilando a rua Vamos ver que sabe Quantos checkpoints são, hein Ó, já é 5h20 da manhã Vigilando agora aqui, ó Fazer o arrondinho na rua Ó Ah, não, mano Olha lá Como é que é, pessoal Olha a motinha Logo uma brózinha, ó Ó, a brózinha top, hein Remodelada, ó Ó, a mulher fazendo aqui O trampo de vigilante Cara, que da hora, mano Louco, hein Opa E tem que ser um pouco rápido, hein, pessoal Aqui é já a velocidade aqui De cruzeiro já Vocês podem ver Ele fica aqui 20km por hora, ó Será que faz a volta na rua toda? Cara, será? Vamos ver, ó Tem que passar por todos os checkpoints, ó Ah Concluí, ó Ah, mano Que da hora, véi, ó É um trampo de boa Mas eu acho que nas entregas, pessoal Dá mais dinheiro Então, pessoal Esse foi aqui, então O vídeo mostrando pra vocês Essa nova atualização Vocês veem que o negócio É muito legal E aí, curtindo? Se sim, já deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? Valeu, tamo junto É nóis